tu tá assustado né carinho rapaz ouviu carinho, carinho suou frio, desceu o frio na espinha desceu o frio na espinha dele que ele foi, foi, foi daqui da nuca até o cóccix né, foi até lá no cóccix, né, lá na entrada do cofrinho olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade são 11 horas e 10 minutos, tem dica aqui na nossa tela? a dica é do Valdir do Ipermeno, fala aí Valdir Olá Márcia, deixa que eu falo do Ipermeno e direto aqui da loja Ipermeno na Floriano Peixoto 215 tá todo mundo tomando Ipermeno porque dá resultado veja o que vai dizer a Dona Maria Alice ela tinha problema aqui nos dedos, ó, nas mãos, nas articulações Dona Maria Alice, como que era a vida da senhora? o que a senhora sentia antes de tomar o Ipermeno? eu sentia muita dor nas pernas, sentia muita tonteira tinha noite que eu perdi o sono, meu Deus, eu vou ficar aleijada da minha mão que eu não vou fechar mais, fechar minha mão, ó minha mão soltou tudo, porque o que eu senti, não tô mais sentindo mais eu tô tão forte, eu ando pra todo canto, sinto nada até por forró de noite eu vou que eu não ia aí pronto, aí eu continuo tomando Ipermeno não está venda em farmácias, não é remédio você só compra ele em nossas lojas e em promoção dois frascos por cem reais corra até uma de nossas lojas na Grande Circular, no Shopping Cidade Leste no Centro, Floriano Peixoto 215 fica embaixo do antigo Hotel Amazonas ou se preferir, ligue agora 994346, mande um WhatsApp Obrigada Valdir, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa não se esqueça de participar 3307-3951 e 3307-3952 fique atento ao nosso novo número do WhatsApp 99421-7147 ainda tô tentando decorar esse telefone, viu 99421-7147 mas agora eu peço para Ricardinho soltar a sirene nós vamos fazer notícias do interior criminosos tentaram assaltar a agência dos Correios de Rio Preto da Eva na região metropolitana de Manaus durante a ação, o vigilante foi morto com um tiro na cabeça isso aí já foi informações que a polícia deu porque nas imagens a gente não consegue perceber direito onde foi o tiro mas a polícia quando já foi fazer ali a perícia do crime já identificou que o tiro foi na cabeça e é destaque de polícia que a gente traz agora pra você aqui na tela já era final de expediente os atendentes dos Correios recebiam seus últimos clientes do dia quando um homem e uma mulher entram no local a ação dura menos de 30 segundos o homem de cabeça branca saca o revólver e corre para cima do vigilante que ao ver a situação tenta se defender puxando a sua arma uma luta corporal é travada e um único tiro na cabeça do vigilante Manuel Ferreira de 33 anos tirou a sua vida do lado de fora mais dois comparsas os aguardavam em uma picape branca para realizar a fuga mas não demorou muito para que a quadrilha fosse pega não mas pra isso a polícia teve que atravessar um caminhão no meio da M10 impedindo qualquer possibilidade de fuga com o quarteto a polícia prendeu duas armas de fogo calibre 38 sendo uma delas de uso do Manuel vigilante morto no assalto só lembrando que essa não é a primeira vez que a agência dos correios de Rio Preto da Eva é alvo dos assaltantes em 2015 ela já tinha sido assaltada no final de 2016 também e no início de 2017 em janeiro ela também foi alvo dos assaltantes só que dessa vez ocorreu essa fatalidade aí o caso é claro vai ser investigado os detidos são Francisco Euler Furtoso de 37 anos Jonathan Sarmento de Souza de 33 anos Andressa de Souza Góes de 20 anos Tamires Gomes Martins de 23 anos Lembrando que eles entraram pra fazer essa ação dois entraram e os outros estavam do lado de fora esperando o que fosse acontecer que eles estavam esperando ali os dois compichas que estavam dentro da agência dos correios lembrando que apesar de só ele ter atirado contra o vigilante os outros também vão responder por homicídio porque é muito normal a gente ver esse tipo de gente se juntando pra cometer crime e achar que só quem tá atirando e quem tá com a arma na mão é que vai responder pelo crime cometido não essa mulher que tava junto com ele, por exemplo, dentro da agência também vai responder pelo homicídio porque a gente vê ali circunstâncias que se comunicam como diz lá no direito penal, né? são circunstâncias que um comete mas o outro tá envolvido na história e também vai pagar pelo mesmo pato porque eles todos estavam com a intenção de cometer o mesmo crime então você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente vê uma situação que tem que ser tomada uma providência urgente como o Wesley Lira trouxe na reportagem pra gente aqui essa é a segunda vez só esse ano que essa agência dos correios lá de Rio Preto da Eva é assaltada só esse ano ela foi assaltada também no ano passado e foi assaltada em 2015 e a gente viu que a polícia teve que tomar uma decisão cinematográfica pra poder impedir o assalto, a fuga dos envolvidos que foi atravessar um caminhão na rua pra poder impedir que eles fugissem cruéis olha só o que o cara fez cruel ele foi cruel ele deu um tiro certeiro no vigilante e roubou a arma dele foi isso que ele fez ele entrou na agência dos correios pra roubar a agência como viu que ele não ia conseguir roubar a agência porque o vigilante bravamente, corajosamente foi lá e lutou travou uma luta corporal com ele roubou pelo menos a arma deve ter dito assim né ah eu não vou sair de mãos abanando aqui não eu vou levar a vida do Manuel e vou levar a arma dele foi isso que ele fez foi isso que esse homem fez ele levou a vida do Manuel e levou também a arma do Manuel agora uma coisa que a gente precisa atentar bem nessa quadrilha pega a imagem da quadrilha presa por favor Gisiel, acho que o Gisiel é o Cris atualiza pra mim pega a imagem por favor Cris Cristiano Loureiro que tá aí à frente da direção de TV aqui olha só a imagem pode encher a tela Cris duas mulheres envolvidas duas mulheres nessa quadrilha e sabe por que essas duas mulheres estão aí? porque elas são isca elas são o disfarce são elas que entram primeiro a pessoa vai entender que não que ela não tem envolvimento com nada porque é uma mulher que tá ali entrando e tudo e a gente nunca imagina que a mulher nunca imaginava antes agora a gente já imagina e a gente tá vendo que a mulher cada vez mais está envolvida na criminalidade tá vendo as duas mulheres envolvidas nessa bandidagem e olha eu vou dizer uma coisa pra vocês viu pela atuação deles isso não é a primeira vez que eles fazem assalto não a polícia vai investigar e vai saber que todos eles aí já tem envolvimento com polícia já tem passagem na polícia pode ter certeza disso pode ter certeza que ninguém aqui nessa foto é amador não todo mundo aqui se juntou pra cometer crime e pra tirar a vida do Manuel Manuel que tava trabalhando direitinho lá no correio e acabou morrendo por causa da atuação eu tenho a impressão que foi esse aqui esse aqui parece ser mais mais forte maior e parece que foi esse aqui que deu o tiro no Manuel mas a polícia vai investigar e vai identificar direitinho quem atirou e quem vai responder o que só vou dizer uma coisa pra você que se mete com criminoso que se mete em quadrilha se você acha que você vai pagar só pelo crime que você tá cometendo ah eu só invadi e tentei assaltar é uma tentativa de assalto eu não vou pagar pela morte vai pagar tanto quanto o que puxou o gatinho vamos trazer de novo notícias aqui pra capital um incêndio destruiu parte de um galpão de materiais recicláveis foi no centro da cidade e apesar do susto graças a Deus ninguém ficou ferido é destaque de acidente de incêndio que a gente traz de novo mais um que a gente traz esse ano né e vamos acompanhar tudo aqui na tela do programa não agora não a gente trouxe pra você aí já esse ano vários incêndios que já aconteceram inclusive e também incêndio no balcão de produtos recicláveis já diretor diretor tá me dando ok aqui vamos dar uma acompanhada aqui foi por volta das seis e meia da noite desta terça-feira neste galpão onde são guardados materiais como papéis, plásticos e papelões o fogo se alastrou no local que pertence a uma cooperativa de catadores na rua Freijosé dos Inocentes centro de Manaus a diretora da cooperativa diz que o incêndio começou depois que a descarga de um caminhão da empresa Tumpex que presta serviços à Secretaria Municipal de Limpeza Pública encostou em materiais plásticos o caminhão chegou pra descarregar encostou muito no papelão a descarga e aí começou o cheiro de tá queimando e aí um funcionário da CIMUSC disse assim pro motorista o caminhão tá pegando fogo o motorista disse assim eu não tô nem aí o caminhão não é meu mesmo a cooperativa possui cerca de 20 trabalhadores apenas um estava no local na hora do incêndio e os catadores perderam todo o lucro da semana mas por sorte não houve feridos 16 homens do corpo de bombeiros atuaram nos trabalhos utilizando 4 viaturas o incêndio não teve grandes proporções segundo o corpo de bombeiros mas o fogo se alastrou rapidamente por conta do material inflamável lá no local tem muito papelão muito plástico são materiais altamente combustíveis que demandou um trabalho aí de aproximadamente 20 minutos pra que a gente conseguisse controlar ligações clandestinas de energia elétrica no local também são apontadas como possíveis causas do incêndio o laudo pericial deve ser apresentado em 10 dias olha, eu tô perguntando aqui da produção de jornalismo a Karina Amazona tá me respondendo agora que fora esse incêndio teve mais dois um na Praça 14 em Petrópolis também em Galpão de Materiais Recicláveis isso tem que ser investigado vejam vocês que é o terceiro incêndio que acontece em cooperativa de quem tá catando lixo é estranho, não é não? não é pra se pensar? é a terceira vez que acontece é o terceiro incêndio que acontece e se eu não me engano só esse mês não foi não Karina? de julho pra agora julho, o Jeff também tá me ajudando ali maio maio, julho teve um também acho que em junho teve outro foram três com esse aqui foram três, né? três incêndios em cooperativas de catadores de lixo é muito estranho um foi no Petrópolis um na Praça 14 e agora outro aqui no centro da cidade como a gente tá trazendo pra você então isso tem que ser investigado pra saber se não tem uma atuação criminosa nesses incêndios tem que ser investigado pra se saber se não tem uma atuação criminosa e mais tem que se descobrir quem é o cabra sem vergonha que tá fazendo isso se realmente ficar provado que tem uma atuação criminosa porque se eu não me engano na Praça 14 na Praça 14 ou em Petrópolis já houve ali um indício de incêndio criminoso então lá no de Petrópolis a Karina tá aqui me ajudando aqui no programa em Petrópolis já tem indício de criminoso isso é um absurdo é preciso que a polícia civil investigue e chegue aí realmente a autoria desses incêndios se é que tá acontecendo isso porque que dá pra suspeitar aí isso dá 11h21 ainda no centro da cidade a gente muda de assunto e volta lá pra Marechal Deodoro com o Bruno Fonseca coisa boa vambora ver quem é que o Jean Carlos vai escolher pra passar por uma transformação vai ganhar um look da Ian Confecções vai ganhar um look vai ganhar toda uma mudança maquiagem e cabelo e gente olha você que tem do outro lado tá acompanhando que toda quinta-feira a gente tem o quadro agora Toshiki com o Jean Carlos muita gente pediu muita gente pediu pra poder participar do quadro e principalmente pro Jean ir lá pra rua do centro da cidade escolher uma felizarda pra participar da transformação do Agora Toshiki como Jean Carlos é uma pessoa muito legal ele foi pra lá com o Bruno e hoje eles vão escolher uma menina uma pessoa pra poder fazer uma transformação e o Bruno Fonseca vai trazer pra gente os detalhes e como é que tá essa missão de hoje Bruno me conta aí o cara aproveita pra fazer uma foto com o Bruno assim né eu tô aqui escolhendo tentando escolher uma roupa pra usar nas minhas reportagens aqui não é irmã tudo bem com ti? ótimo tá vendendo aí na tranquilidade? não tá devagar esse mês tá devagar mas tem que trabalhar pra ter o dinheiro no bolso com certeza minha filha aqui tem que ganhar lá pra ganhar dinheiro tem que ganhar bem tá certo muito obrigado olha só a gente tá ao vivo aqui na Marechal Deodoro onde Jean Carlos o estilista das celebridades ele veio aqui com o quadro agora Tô Chique pra avaliar as pessoas não é não Jean? isso mesmo nós já selecionamos algumas pessoas aqui nós vamos fazer a avaliação e olha a gente tá sendo muito bem recebido as pessoas estão oferecendo água coca aqui pra gente estamos tendo uma receptividade boa né? já tá famoso já tirou foto com um monte de gente né Jean? sempre é bom receber esse carinho do público eu sempre agradeço muito obrigado é certo agora só olha só Márcia pra você que tá em casa a gente fez o anúncio aí a gente fez o anúncio aí a galera já veio pra cá pra participar do quadro porque elas querem ser avaliadas pelos estilistas das estrelas do Amazonas olha só ele veste nada mais nada menos do que Marcela Esmar que mais? Marcela Rosa Marcela Rosa isso mesmo e outra celebridade da cidade de Manaus muito bom o cara é fera vamos então atrás da galera pra ser avaliada aqui ó tem uma aqui já aqui ó esperando a gente você como é que é seu nome aqui? Ariane Ariane então Jean faz aí vou passar pra cá Anderson Tavares nas imagens fala pra passar aqui pra vocês aqui olha no caso ela ela tá com uma saia de crochê não é isso? eu disse pra ela o seguinte que ela quando viesse pra fazer ela tá trabalhando tá gente? nós pegamos ela aqui no trabalho dela vem um pouco mais pra frente aqui ó vem mais pra frente aqui ó que eu fico aqui nós estamos ao vivo então gente vocês podem perceber que ela tá com uma camisa neutra ela me disse que essa camisa é devido ao afadamento dela então assim hoje eu vou deixar vou dar uma nota boa pra ela vai passar isso porque ela não tá na verdade ela não veio passeando e ela tá a trabalho e hoje eu vou dar uma nota 9 pra ela mas da próxima ela vai soltar o cabelo vir mais esponjada pra gente dar uma nota maior pra ela vai até ali na frente vai até lá na frente ó vai até lá na frente olha aí ó desfilando dá uma rodadinha aí muito boa linda você gosta de tá chique? você costuma sair? sim costuma se produzir? mais ou menos mais ou menos não gosta de tá chique não? é por causa do marido ela vai ter na verdade uma preocupação da próxima vez hoje eu já dei uma dica pra ela bem importante amanhã quando ela vier trabalhar ela já vai estar mais preparada vai vir mais arrumadinha e aí como ela tá famosa que ela tá passando na televisão as pessoas vão vir aqui tirar foto com ela e arrasou só amanhã vou estar chique daquele jeito muito show que legal gente tá muito bacana esse quadro aqui nas vozes de Manaus vamos atrás olha ali ó tem uma pessoa aqui ó ganhou nota 9 vamos para a próxima pessoa agora esse rapazinho aqui como é que é teu nome? Andréu trabalha com o que Andréu? sou só mulher tô procurando o velho aqui tô entregando o currículo procurando então um homem né é eu disse olha só eu falei pra ele o seguinte que ele tá com uma camisa jeans a camisa jeans ela é a verdade na camisa jeans ela tá bem alta mas assim gente nós estamos numa temperatura quente certo? deixa eu passar aqui pro teu lado pra ficar melhor e a gente avaliar aqui o nosso entrevistado só manda sua atenção vem um pouco mais pra frente aqui amigo dá uma desfilada aí pra quem tá em casa só pra gente ver o teu look eu disse pra ele o seguinte não use calça jeans com sandália então dá um look dá uma filmada no pé dele não tem necessidade então assim eu na verdade eu adoro sandália mas assim o look não tá a sandália não tá combinando com o look dele então da próxima vez o que ele vai fazer? colocar uma sapatilha jeans tá? então como é que você costuma usar no seu dia a dia? eu costumo usar uma bermuda camisa porque agora eu tava usando sapato sim acabei de comprar sandália aí eu tava usando sapato porque eu tava começando a doer que eu tava andando bastante aí eu decidi comprar uma sandália pra poder aliviar um pouco a dor entendeu? ele deu uma explicação dele aqui pra gente então eu vou ter uma cautela sobre isso um carinho mais específico e vou dar uma nota 9 pra ele viu? o que é o sapato que você tava usando? é um sapato sapatilha jeans sapato jeans assim que nem dele aqui ó mas da próxima vez como nós estamos numa temperatura quente gente então o que você vai fazer? usa uma camiseta usa uma camisa mais esponjada que aí vai ficar melhor até mesmo pra você se sentir mais confortável mas aí tem uma pergunta por que tu botou a sandália? só porque tu comprou? aliviar a dor que tá rapidinho no pé aí acredito que ele só fez a trocagem tá vendo? olha a gente tem que dar então um recado aí pro nosso diretor Ivan Nascimento porque o Ivan Nascimento adora usar uma sandália né Ivan? né? olha aí ó olha aí ó então tendo o pezão ou o pezinho usar a sandália tá reprovado com calça jeans tá tá reprovado mas ele me deu uma explicação boa então devido a isso eu vou dar uma nota 9 tá? olha recebeu nota 9 do estilista das estrelas tá bom? tá bom tá certo muito obrigado vamos atrás aí vamos avaliar mais gente aqui vamos lá tá gostando desse calorzão saiu do estúdio e tá na hora é mas a gente tá recebendo água de coco coca cola água mas não é todo dia assim não porque todo dia quando a gente tá na comunidade não tem essa não ele disse pra mim que a gente tá tendo privilégio por causa de mim mas não é gente esse cara é maravilhoso é sim vamos então aqui quem é a próxima? cadê o nosso a nossa produção? tá arrasando aqui hoje nas ruas de Manaus quem é a próxima pessoa aqui? deixa eu ver aqui vamos atrás vamos atrás aqui ó tem aqui tem aqui tem aqui ó tem aqui ó vamos agora aqui ó olha só como é que é teu nome meu amor? Raila como é teu nome? Raila Raila vai ser avaliada agora pelo Jean nosso estilista das estrelas Raila é linda né ela tem uma beleza indígena olha ela na verdade o que que eu falei pra ela? ela tá com uma camisa gente que tá tendo uma marcação abdominal então o que que ela precisa fazer? usar sempre um look que seja mais soltinho que não marque muito a estrutura da barriga dela que aí com certeza ela vai tá melhor do que eu hoje eu dei essa dica pra ela bem especial e aí ela já aceitou a dica da próxima vez que ela sair ela já vai ter isso em prática a sandalia eu não gostei muito a sandalia eu achei que não tem nada a ver com o look dela ela pode mais dar uma sapatilha mais fechada mas aí o que que ela vai fazer? ela já aceitou as dicas da próxima vez ela já vai melhorar isso hoje eu vou dar uma nota 7,5 pra ela 7,5 ó mas dá uma desvia aqui aí na frente mostra aqui ó olha só olha só ela tá toda na intensidade aqui ó solta o cabelão aí ó olha aí ó é uma beleza indígena né olha a rapaziada aqui a rapaziada vamos mostrar aqui ó a rapaziada aqui tá toda na intensidade né já tá de olho né bonito é dá pra dar é rapaz respeita a minerada já então nota 7 sim a nota eu dou a nota 7 pra ela hoje beleza então olha só a gente avaliou aí 3 pessoas né 3 pessoas 2 receberam nota 9 e ela 7,5 uma deu a nota 9 8,5 o outro der a nota 9 e pra ela der a nota 7 mas a gente tem a nossa missão de escolher uma pessoa pra levar pra Ian Confecções e em seguida passar por uma transfugente que é o maior desafio e escolher a telespectadora que vai passar pela sua transformação claro com o melhor maquiador da cidade né que é o João Paulo Mecap que fica ali no Parque 10 e amanhã vocês vão ver ela lindíssima transformada já já a gente vai achar essa pessoa cadê agora cadê a próxima pessoa ok vamos atrás aqui ó o vivo programa da comunidade hoje nas ruas de Manaus ao vivasso é o agora nesse dia na hora do seu almoço mostrando como as pessoas se vestem e avaliadas pelo estilista das estrelas do Amazonas aonde? aonde? vamos lá vamos lá corre corre aqui quem é a próxima nossa escolhida aqui ó como é que é teu nome? Marinette vem Marinette dá uma desfilada aqui pra quem tem cara pra gente ver teu look aí ó vai até na frente olha show hoje ela tá bem comportada tá linda olha nós estamos com o quadro na TV onde a gente vai escolher uma telespectadora e você foi a sorteada você topa com a gente fazer essa transformação? sim tá disposta a mudar mesmo o visual ela tá linda maravilhosa? sim então daqui a pouquinho a gente vai mostrar lá na Yanko Ficções escolhendo o look dela pra amanhã vocês verem as transformações tá bom? já foi escolhida então já foi escolhida vai ser ela aê carinha felicidade das amigas vai dar uma calcinha olha só então tá escolhida então olha só daqui a pouquinho a gente vai voltar com ela e com o Jean já na Yanko Ficções pra escolher o teu look tem um look especial assim que você vai escolher? na verdade aí a Yanko Ficções a gente não vai ter muito trabalho né? porque a Yanko Ficções ela já oferece tá? modernidade pra mulher pra mulher ela já traz isso então assim vai ser bem fácil porque ela é linda e vai ajudar bastante olha aí ó fica aqui no nosso meio fica aqui no nosso meio teu nome mesmo desculpa Marinette Marinette Márcia diga aí meu amor Bruno olha só a Marinette já tem um ponto muito favorável porque a Marinette é magra né? e a Marinette já dá pra vestir uma macaquinha né? que tem lá na Yanko Ficções tem vestido tem um monte de coisa agora eu quero perguntar pro Jean Jean qual foi o teu critério que você passeou aí por toda a Marechal qual foi o teu critério pra escolher a Marinette? olha o critério é assim a gente precisa pegar uma pessoa que ela realmente se transforme que a gente veja o antes e o depois então assim ela tem todos os critérios é uma mulher que ela vai dar nós vamos perceber que realmente ela vai sofrer essa transformação e aí como ela aceitou nós vamos mostrar ela aqui vamos botar ela aqui na nossa frente aí o Jean vai falando e ela tá de cabelo solto vocês podem perceber então na hora ela vai tá maquiada de cabelo solto bem arrumada com as bijuterias lindas maravilhosas e vocês vão ver essa transformação dela amanhã olha que bacana então Marinette você foi a escolhida a Marcia falou que tu já tem um ponto positivo ela tá bem otimista viu ela tá bem otimista ela disse que isso é um presente que ela ganhou e a gente fica lisojiado por oferecer isso à telespectadora esse dia maravilhoso pra ela que vai ser então beleza vem cá mãe a mãe dela rapidinho vem aqui vem aqui Anderson traz aqui ó a mãe tá feliz eu sou irmã dela você é irmã meu Deus do céu você é irmã Elisabeth não é tua irmã? muito que legal então olha só então nós vamos olha aí o pessoal passa na frente da câmera tá tudo em casa né Jonathan então olha só vamos então pra Ian? vamos a loja da Ian Confecções fica aqui na Marechal Deodoro e daqui a pouco na nossa próxima entrada direto da Ian Confecções a Marinette agora tô chique e a Marechal Deodoro está uma loucura quem não imagina como tá aqui obrigada Jean obrigada Bruno Marinette já tô torcendo por você e olha gente esquece o negócio que o Bruno chamou não sei quem de mãe não é mãe é irmã que eu aqui por exemplo no programa da comunidade já uma vez perguntei aí tá grávida e nem tava né pessoa já dá cada fora também que não tá no gibi vamos lá são 11 horas e 34 minutos é nesse momento que para tudo não tem freada para tudo carinha eu tô fazendo a freada sozinho ali obrigada tá Ricardo vamos pra dica aqui no nosso programa da comunidade tem dica aqui na tela vem cá comigo vem gente olha só você que tem do outro lado e que sofre com aquelas dores nas pernas aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes você precisa de varicel comprimidos com apenas um comprimido ao dia do varicel você se livra das dores da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas dá uma olhada aí nesse depoimento eu sofria muito por causa das varizes eu sentia uma dor um cansaço na perna um peso mas varicel resolveu o meu problema eu comecei a tomar um comprimido diariamente e a passar o creme nas pernas aí eu não senti mais dor mais cansaço e hoje em dia eu não troco varicel por nada viu só varicel acaba com as dores com a sensação de peso e cansaço nas pernas e pra ter resultados ainda melhores contra as varizes associe varicel comprimidos a esse aqui olha varicel creme com varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais na rede de drogarias farmabem e ao chegar a farmácia exija varicel 11 horas e 35 minutos a gente vai pro intervalo daqui a pouquinho a gente vai pro intervalo daqui a pouquinho e hoje a gente tem ainda o nosso menu saudável com a Edneuza que tá aqui já que vai dar uma receita super saudável sem nada de origem animal fica ligado viu tá tudo bem aí né Edneuza tudo já preparado tudo legal a gente vai pro intervalo rapidinho mas antes disso eu quero mandar um beijo pra Manacapuru diz o nome de novo diretor Mário Luiz e o Francisco aqui da cidade do Novo Israel um grande beijo Francisco do Novo Israel e Mário Luiz de Manacapuru a gente vai pro intervalo e daqui a pouco olha só o que a gente tem aqui é já já não sai daí não o que a gente vai pro